Começou, mano. Olha a máscara Bota a máscara, louco Ó, a escata é na atividade aí Aí tu me fode, pô Tu tá atirando nas minhas costas, pô Tu tá atirando nas minhas costas Tá lá, ó Mano, a escata já começou e a gente tá moscando Cuidado aí, Lucas Faz a base, faz a base Passou, passa a base Ô, time, caralho Se expõe menos, mano Bota o marcador na esquerda, pô Boa, boa Tem uns três na direita aqui, não tem? Uns três aqui na direita, não tem? Tem, tem. Passou dois pra aqui Tá lá, pra esquerda? Ah, tô ligado, ali é foda Passou mais um Brandão, tem três na tua esquerda Tem três na tua esquerda Esquerda Vou atirar não Tô sem perna, mano, acabou minha perna Minha perna acabou Oi? Minha perna acabou, filha Ai! Ai! Ai, ô, deu azul Essa aí é mais calada do que a minha Tá vendo a mascarazinha lá, Jota? Passou, João Pedro João Pedro Tem um atrás da base Atrás da base Na janela Na janela de vidro Ouviu? Tá lá ainda Foi pedir um café Olha o Uber chegando Ai, foda Calma, Jota, calma Calma Relaxa, Jota, relaxa Você acalma, você acalma Calma, João Pedro, calma Calma, Jota Calma Calma Sai da base, Will Traz o iFood Traz o iFood aí Traz o iFood aí, Lucas Vai pra aqui, ele tá chegando Uh! Vai dar uma Calma 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 Vou avançar a árvore aqui, tá? Tem três nossos e seus descostos pra tu ir. Calma, Brandão. Calma, Brandão. Calma. Brandão, olha as tuas costas, hein? Cuidado pra tu não expor as costas, entendeu? Tem dois, dois, dois aí. BT, ô BT, tem um aqui na frente. Cadê o Homem-Aranha? Cadê o Homem-Aranha? Foi pro meio, Brandão? Meio-dia é teu, Brandão. Meio-dia é teu. Vai, agora não, agora não. Agora não. Agora não. Vai. Caralho, ele é maluco. Foi direto, viado. Vai, agora não. Per Forte! Vou avançar mais! Tem um maluco ali com o lobo de João Verde para fora, velho, acabou, acabou Acabou, Brandão? Acabou, Acabou! Acabou!